Bota a cantar perto da banda, né? É, existe alguém que me conhece muito bem Me ouviu quando então falei sozinho Na solidão aquela lágrima enxugou Com paixão, alegria e salvação Deus me conhece, irmão Fique perto do coração Vivo o céu Porém com os pés no chão Meu passado encontrou perdão Me mostra o caminho e me estende a mão Com paixão é um jeito profundo de amar Penetrando a dor que não deixa gritar Sente tudo e não precisa explicar É, existe alguém que me conhece muito bem Me ouviu quando então falei sozinho Na solidão aquela lágrima enxugou Com paixão Alegria e salvação Deus me conhece, irmão Fique perto do coração Vivo o céu Porém com os pés no chão Meu passado encontrou Meu passado encontrou perdão Me mostra o caminho e me estende a mão Me dá o direito de sofrer e calar Soube me esperado Quando eu não queria chegar Soube interpretar Quando eu não sabia o que falar Música 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 Música